Alexandre XRE300 Com a Versys 650 e esse pôr do sol top, show de bola Essa moto, no manual tem dizendo que tem um localizador de neutro Ou seja, ela não permite colocar a segunda marcha Com ela parada, vamos tentar, vou tentar colocar a segunda Joguei pra cima e não foi Você tem que botar a primeira, botar a primeira Com ela em movimento, sim, entra a segunda Show de bola, né? Se não ficar o tempo todo lá procurando Você tá procurando neutro, aí entra a segunda Aí você entra pra baixo, entra a primeira Pra cima, entra a segunda E nada do neutro chegar Essa aqui tem esse recurso, né? Agora parada, não entra a segunda Você pode jogar pra cima que não vai Eu não sei se todas as motos Hoje em dia tem isso XRE não tinha não XRE parada, você jogou pra cima E ia entrar a segunda Pelo menos a minha, né? É o chamado localizador de neutro É o que tem escrito lá no manual do Aqui da Vestes Esse vídeo vai ser curto, viu? O chato de você andar com a Vestes É que você não sabe se Esse aqui tá olhando pra você É uma pessoa admirando a moto Como eu diria, né? Cara do mal, né? Querendo planejar alguma coisa maligna Mas até hoje Só admiração Que perigo, velho É isso aí, galera Um vídeo extra curto E até amanhã E até amanhã